Oi gente, mais um vídeo de unha aqui e eu vou ensinar uma dica aí super legal pra quando a gente pinta a unha e a massa. Vocês podem ver que minha unha tá bem marcada aí, eu acabei dormindo e marcou um pouquinho o lençol, então hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu faço. Bom gente, eu apliquei o esmalte preto sépia aí da Risqué, que é esse preto aí, e aí eu acabei dormindo e marcou. Então gente, o que a gente vai precisar? De um top coat, uma base, qualquer coisa transparente aí e vai aplicar sobre a unha. O legal é você deixar secar, que nem eu fiz a unha ontem e aí marcou, e aí eu fui pintar só hoje, tá? Pra deixar secar bem. E aí a gente aplica aí o top coat em todas as unhas, como vocês estão vendo. Olha pra ver se não grudou fiozinho, porque isso também marca, tá? Então, olha, se por acaso, gente, saiu algum pedacinho do esmalte, você pega o esmalte que você pintou a unha, retoca ali onde ficou, saiu o esmalte, e depois aplica o top coat, a base, ou o esmalte incolor aí que você tiver em casa, tá? Eu tô usando esse da Realce, que na realidade é uma base, mas ele é transparente, então dá pra usar como um top coat, tá? Um extra brilho também funciona. E aí, gente, é só pintar, olha como tá bem marcado, e na hora que eu pinto já vai mudando, ele já volta o brilho do esmalte. Tira o marcadinho aí de lençol, e é uma dica super fácil, e todo mundo vai ter um extra brilho, um top coat em casa, né, gente? Então, é só esperar secar bem o esmalte, e depois aplicar por cima aí novamente, que a unha vai ficar linda. E eu espero que vocês tenham gostado dessa dica aí, e não deixe de se inscrever no canal. Tchau! Tchau, tchau!